E começam nesta quarta-feira as oitivas, os depoimentos lá na CPI do paletó da Câmara Municipal de Cuiabá que pretende investigar o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi flagrado em vídeo recebendo dinheiro supostamente de propina na época em que era deputado estadual. Para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio Dia o vereador de Cuiabá pelo PSB, Gilberto Figueiredo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, um prazer grande estar aqui novamente para conversar um pouco das ações que nós desenvolvemos na Câmara Municipal, especialmente sobre esse assunto. Vereador, e qual a expectativa dos vereadores de Cuiabá sobre o início dos depoimentos na CPI do paletó que tem a primeira oitiva, o primeiro depoimento marcado para a próxima quarta-feira e será com o instalador das câmeras que gravou os políticos, é isso? É isso, está programado para a próxima quarta-feira a primeira oitiva daqueles que foram convidados ou convocados a prestarem seus esclarecimentos na CPI. O primeiro convidado é o senhor Valdecir Cardoso de Almeida, que é o técnico que instalou essas câmeras para fazer as gravações, é um servidor da Assembleia Legislativa que deve comparecer à Câmara para esclarecer alguns pontos ainda duvidosos sobre esse assunto. Veador, e nesse mês de fevereiro ainda estão programados aí outros depoimentos, inclusive o do ex-governador Silval Barbosa. Sim, os quatro primeiros depoimentos agendados pela CPI, é esse do Valdecir na quarta-feira dia 7, depois na sequência na outra semana de dia 16 o Silvio César, depois no dia 21 o senhor Alain Zanatta e por último no dia 23 a presença do ex-governador Silval Barbosa. Vereador, e nessas sessões aí, destes depoimentos, isso tudo será aberto ao público, vai ser filmado, a imprensa vai ter livre acesso, como é que vai ser? Olha, foi uma deliberação do plenário da Câmara Municipal, depois de um apelo feito pelos vereadores à comissão, a comissão, a CPI, ela é coordenada, administrada por três vereadores. A presidência do vereador Marcelo Bucic, o relator é o vereador Adivail Cabral e o membro é o vereador Mário Nadal. Mas todos os vereadores poderão participar, fazer perguntas, interpelações e desde o início nós defendemos a tese que deveria ser um evento público, transmitido com a participação da população, logicamente dentro da capacidade que é o plenário da Câmara Municipal, das galerias e aberta a toda a imprensa. Então nós esperamos que não tenha nada que seja exiloso, que a população possa acompanhar os trabalhos da comissão. E o cidadão, o cidadão que tiver interesse de repente em fazer algum tipo de questionamento, ele consegue fazer isso? Não, só pode se pronunciar e fazer perguntas os membros da comissão e os vereadores. Por força disso, na semana passada até eu fiz uma mensagem no meu Facebook que o cidadão que tivesse interesse de dar a sua contribuição e que possa de repente ter uma pergunta seja elucidativa, eu estou lá à disposição para ser o porta-voz dele. Nós já recebemos muitas solicitações, estamos fazendo uma triagem, logicamente que não dá para fazer todas as perguntas que a população gostaria, algumas perguntas são até um pouco fora do foco do objeto da semana. E outras acabam se repetindo? É, se repetindo, então. Mas nós estamos à disposição para representar aqueles que nos elegeram e colocaram na Câmara para fazer o trabalho de supervisão do Executivo Municipal. E um dos depoimentos aí nesse mês, que é um dos mais aguardados, sem dúvida, é o do ex-governador Silvão Barbosa. E ele deve confirmar o que disse lá na delação premiada. Ele já confirmou a sua presença e também pela mídia local, ele já afirmou que vai lá confirmar os depoimentos que ele já fez. Porque na delação dele ele disse o seguinte, aquelas imagens que mostraram deputados e ex-deputados recebendo dinheiro vivo lá na sala do chefe de gabinete dele, aquilo ali era resultado de, não de um mensalinho, porque o mensalinho era pago lá na Assembleia. Aquela ali era resultado de um mensalão de 600 mil reais para que os parlamentares não atrapalhassem as obras do governo. Ou seja, não fiscalizassem o que andava errado. É isso, não é? É o que foi dito até aqui. Eu sempre tenho enfatizado na Câmara Municipal que a gente tem que respeitar o direito de ampla defesa do prefeito municipal, do contraditório, para que ele possa ter oportunidade de nos explicar o que aconteceu efetivamente. E esperamos que realmente possa surgir alguma novidade que nos diga que aquilo não era um recebimento, um recurso de propínio, sim, que poderia ser o pagamento de uma dívida. Mas como o prefeito não aproveitou ainda as oportunidades que teve até agora para se esclarecer, essa é mais uma oportunidade que a Câmara Municipal vai dar a ele de fazer os esclarecimentos e fazer a sua defesa para um possível julgamento posterior. E o prefeito, ele não pode ser convocado pela CPI. Ele, no máximo, pode ser convidado. E dias atrás ele disse que ainda não decidiu se vai comparecer lá, se vai responder positivamente a esse convite da CPI. Agora, o que se cobra dele é uma explicação mais detalhada, não é, vereador? Olha, toda a população, todos aqueles que apostaram e escolheram democraticamente o prefeito da capital, gostaria de ter uma explicação que fosse um pouquinho mais robusta do que aquelas que tivemos até aqui. Nós continuamos apostando nisso. Acredito que o prefeito, orientado pela sua defesa, no momento oportuno, ele vai buscar esses esclarecimentos. Isso é o que a população espera, nós também, torcemos, inclusive, para que tenha um fato novo, para que isso seja realmente um equívoco e que a autoestima da população possa ser resgatada, porque tem um prefeito eleito, democraticamente, e todos aqueles que apostaram na gestão desse prefeito gostariam que ele, por quatro anos, estivesse prestando um grande serviço à nossa população. Nós esperamos que, ao final desse processo, tudo seja esclarecido e que a cidade possa tomar o curso normal das coisas, pensando nas necessidades que são primárias da população, principalmente na melhoria dos serviços que são ofertados pelo Executivo Municipal. Vereador, para encerrar aí, o senhor havia sido indicado pela Câmara para estudar, fazer estudos, sobre um projeto de reestruturação, especificamente em relação ao número de servidores do Legislativo Municipal. O senhor me dizia agora há pouco que esse estudo aí, ele teve algumas versões, duas ou três versões, mas a versão que foi para o plenário não teve nada a ver com esse estudo. Foi uma versão encaminhada diretamente pelo presidente da Câmara, que acabou criando um tal de assessor parlamentar externo, que é aquele servidor que não precisa aparecer na Câmara e nem bater ponto. Foi isso? Parte do que você disse realmente é uma verdade. Nós fizemos um trabalho, uma comissão se reuniu inúmeras vezes, e que dessa comissão, três propostas foram elaboradas. A primeira proposta previa um corte de 29% dos cargos da Câmara Municipal, que era um corte de 140 cargos. Não logramos êxito nessa iniciativa, ela não foi bem recebida pelos vereadores. A segunda proposta propôs um corte de 105 cargos, que era um corte de aproximadamente 21%. Não passou também. Também não foi palatável ao interesse da grande maioria. A última proposta realizada pela comissão, ela apontou um corte de 92 cargos. Essa é a proposta final que saiu no relatório da comissão, que foi encaminhada a mesma diretora, uma pessoa do presidente da Câmara Municipal. E o que é que foi para o plenário? Não foi nenhuma dessas três. Infelizmente, para nossa surpresa, o que o presidente da casa encaminhou ao plenário foi apenas um corte de 45 cargos. Ele encomendou uma comissão para fazer um estudo, mas não tinha, logicamente, não estava obrigado a levá-la para nada. E o que a Câmara aprovou foi um corte de 45 cargos. Esse cargo de assessor parlamentar externo não foi uma proposta da comissão. Isso não esteve no nosso estudo. Até porque, no nosso entendimento, todo servidor da Câmara presta serviço interno e externo. Até porque antes diziam o seguinte, quando teve aquelas demissões no ano passado, muita gente falou, olha, mas esse pessoal aqui que aparece nessa relação é fantasma. Aí o assessor parlamentar externo resolve o problema, né? Porque ele não precisa bater ponto. É isso? Eu não acredito que seja essa a intenção, né? Eu fui um dos vereadores que teve menos servidores no ano passado. Eu tive um máximo de oito servidores. Esse ano eu estou com sete, nem completei ainda o quadro dos servidores do meu gabinete. Mas parece-me que essa solução dada não teve boa receptividade perante a população. Eu acho que não agregou valor à decisão da Câmara Municipal. Mas lá é um colegiado de 25 vereadores. Eu só sou mais um vereadores com algumas intenções bem republicanas na Câmara Municipal, mas vigora e aprovada a decisão da maioria. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é que agradeço.